Mas essa viagem dá com o aparelho de 150, programação, previsão, deu tudo certinho, essa não teve perrengue? Não, teve, teve perrengue, a gente saiu, também a gente foi até Cananeia para abastecer com a ideia de ir para Santos no mesmo dia, só que a gente também levou mais tempo que o previsto para chegar em Cananeia, a gente já chegou, acho que já era início da tarde, assim, eu já era de tarde, a gente estava muito tarde para sair para Santos ainda, porque a gente pegou um mar, acabou sendo pior do que o previsto, vento leste também, vento leste, chuva, a gente não sabia se ainda estava mais molhado de água doce e de água salgada quando a gente chegou lá em Cananeia. O vento leste, para quem não está lá muito ambientado, se você está dando uma batidinha ali, a água vai subir, o vento vai jogar água na cara, então por isso que a gente não sabe se é água salgada ou água doce. É, porque estava chovendo também. Então estava tomando a chuva e a água... E o vento leste, é que o vento leste lá no sul, ele está em uma condição diferente daqui de Angra. Aqui o litoral, ele é no sentido leste-oeste, né? Tanto que o sol se põe quase no mar aqui, né? Sim, em algumas praias. Em algumas praias, sim, né? Então o vento leste aqui até é um vento de tempo bom, é o equivalente ao nosso vento nordeste lá no sul. E já o vento leste nosso lá é vento de tempo ruim mesmo, né? É noite que está chovendo, o mar fica bem ruim mesmo no leste, levanta bastante o mar. E aquele dia estava essa condição de vento leste, chuva, estava bem ruim. E aí a viagem não rendeu como esperado. Para chegar em Cananeia. Para chegar em Santos, né? E daí era ir para Santos direto. Ah, não era entrar em Cananeia. Não, desculpa. Era ir para Santos no mesmo dia, mas ela ia entrar em Cananeia só para abastecer, encher o sangue e seguir. Que aliás, ela fazia, ela tinha 250 litros de combustível só, mas ela fazia Santos Cananeia tranquilo. Paranaguá, em geral, a conta não fecha, né? Os barcos menores não conseguem a economia, né? Não fecha, não consegue, exatamente. O meu até daria, mas um barco menor aí realmente não adianta entrar em Paranaguá, porque não vai conseguir... É melhor sair cheio e entrar em Cananeia. E entrar em Cananeia. Aí a gente abasteceu em Cananeia. Como já estava muito tarde, a gente estava cansado, a gente foi num hotel que fica ali no centro de Cananeia. Que tinha trapiche, deixou o barco no trapiche, dormiu lá e seguiu a viagem no dia seguinte. No dia seguinte, o mar já estava um pouco melhor. Tinha um pouco de leste ainda, mas à medida que a gente foi chegando mais para o norte, o mar foi ficando melhor. Mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com a primeira viagem com a Hunter também. À medida que foi chegando mais perto de Santos, o tempo foi melhorando. Só que eu notei que durante a viagem a bomba liporão ligava um pouquinho. Ela começou a ligar um pouco assim ali na região da Jureia, do maciço da Jureia, na ponta da Jureia. E à medida que fomos chegando mais próximo de Santos, começou a aumentar cada vez mais o tempo que ela ficava ligada. Mas nada de alarmante, só a gente ficou de olho, está fazendo água. Aí, isso foi, isso era dezembro. Aí o planejado era deixar o barco lá na Pir 26, no seco, e depois seguir viagem e depois rever onde novo. Eu tinha que trabalhar e tal, eu só levei o barco em dezembro para adiantar a viagem. Aí aproveitei que subiu o barco lá para ver onde estava fazendo água. E aí a gente achou onde estava, era na próxima proa para o bombordo, embaixo do sofazinho dela lá. Era no casco mesmo. Era no casco mesmo, tinha um furinho bem pequenininho. Esse problema depois, depois que eu voltei de viagem de Anglia, foi resolvido definitivamente. Foi feito um serviço grande nela depois e agora realmente ficou bem bom. Mas aí foi feito um serviço urgente lá em Santos, que era para ter ficado... A gente tinha confiado ali naquele serviço, né? Ele resinou lá, tal, por dentro, por fora, tudo. E aí eu segui viagem depois em janeiro. Aí também, bem no dia que ia ter a viagem, vento leste, chuva, tempo ruim. Mas a gente saiu assim mesmo, daí a gente saiu por Bertioga, nós fizemos todo o canal de Bertioga. E até foi bom, porque a gente queria saber se o barco estava fazendo água ou não. De fato, não estava. E saímos daí de Bertioga. E como é que foi encarar o canal? Alguém te deu a dica toda lá? Quando eu vim em dezembro, eu tenho um amigo meu que mora em Santos. Ele trabalha comigo lá em Belém, ele é prático lá. O pai dele é prático lá em Santos. E no primeiro dia ele nos encontrou e a gente foi passear de barco lá. A gente fez todo o canal, foi até uma praia que tem uma cachoeira, esqueci o nome lá. Iporanga. Iporanga. Então condomínio. Exatamente. E aí a gente foi e voltou pelo canal e ficou o trek no GPS. Por isso que depois eu usei o trek dele. Porque o canal de Bertioga, pra quem não conhece ali, ele foge da lógica em alguns momentos, porque a maré dele cresce pelos dois lados. Então ele não tem aquela tendência básica de rio, de fazer cruva por fora. Tem umas curvas que são sem lógica nenhuma. Exatamente. Você não soa, não conhece. E tem muitos rios menores que entram neles. Então você está em uma curva que você acha que é por fora. No meio da curva tem um riozinho que entra, forma aquele assoreamento assim do lado do riozinho. Então assim, se você não realmente souber, faz besteira lá. Não, eu fiz o palácio de Bertioga com o meu barco já, com a 46. E realmente quase encalhei lá. Já fui. E assim, né? De tu encalhar e você está com três metros de profundidade. Dois, três metros. É, impressionante, né? Você vem, a gente já brincou uma vez, brincou. A gente foi uma vez de jet lá, o Silvinho e eu com um croc compridão para entender algumas coisas. Porque a gente também tinha que entrar, que fazia 100, mas tem um dia que ele estava na bombeira lá, ia dar uma maré negativa. Vamos lá, vem com o meu barco. E é isso, tem um barco que você está com um croc assim, você tem dois metros para o lado, o croc desce três metros e ele não pega no chão. O canal existe. É profundo. Se você saiba no lugar certo, navega-se com um barco grande. Mas, dobiou. É, não, é. O ideal é fazer com a maré enchendo lá, né? Que tem a chance. Se você fizer a bestiação, espera subir. E o importante é, para você que acha, que entende tudo, de outras regiões, assim, não tem lógica. Porque o mar enche pelos dois lados, então a maré não é aquele negócio de, ah, eu conheço de rio. Esquece, lá é diferente. Você acabou de assistir mais um corte do Papo de Pouco. Se você gostou e quer assistir esse vídeo inteiro, procura na relação de vídeos que ele passou na sexta-feira passada. Aproveitando, não esquece de curtir esse vídeo aqui, clicando no joinha. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, clicando também no sininho para ativar as notificações de novos vídeos.